Duas coisas que podem ser usadas nos ambientes, tanto residenciais quanto corporativos, é o fato do uso de um biombo não só como uma peça para dividir ambientes, mas como obra de arte, como no caso nós temos aquele atrás do sofá, você tem essas diferenças de volumes e reflexões de diversos materiais. E um outro ponto também interessante são os revestimentos em cobre, que nós estamos usando em todas as luminárias do espaço, e também temos um balcão que é todo revestido em chapas e cobre, o que é tendência hoje na decoração mundo afora. Legenda Adriana Zanotto